E aí galera do YouTube, beleza? Tranquilo? Eu sou o Carneiro e vou mostrar para vocês como pegar todas as conquistas aqui no The Final Station em uma série mostrando todas as conquistas. Dando continuidade no vídeo anterior, eu vou mostrar nesse vídeo como pegar duas conquistas. Aqui nessa primeira estação é fácil, é só você encontrar o quartel general. Não precisa fazer mais nada nessa estação. E ao final dela, você vai falar com dois guardas. Esses dois guardas são irrelevantes. Não precisa dar comida para eles e nem precisa dar sangue. Mad Kit. Após falar com o quartel general, você vai entrar no túnel subterrâneo e dar continuidade na tela. Neste ponto, você pega a cadeira com o botão A e você irá atacar o inimigo com a cadeira necessário para a conquista. Pegue o código de acesso, fale com os dois primeiros guardas que eles irão embarcar no trem. Após isso, é só colocar o código de acesso aí no painel. Aqui no trem, não se preocupe com os guardas. Não dê comida e nem sangue para eles. Eles são irrelevantes. Eles vão morrer em breve. O painel no meio do trem está danificado. Então você vai interagir com o painel. Se o número estiver positivo, você põe a setinha para baixo. Se o número estiver negativo, você aperta a seta para cima. Para equilibrar o painel. Perceba que os dois guardas, eles sumiram do mapa. Por isso que eles são irrelevantes. Ao ouvir a pito do trem, é só sair do tem o mais rápido possível. No ato 1, 2, é onde a gente vai ter o nosso primeiro combate. Então aqui tem um detalhe. Você não pode utilizar a arma que você pegou. Necessário para a conquista. Então você não aperta o botão RT. Nós teremos que passar um level inteiro sem utilizar a arma de fogo. Caso você utilize por algum motivo, acabe apertando e atirando. É só você reiniciar o nível sem nenhum problema. Nesse inimigo, você vai usar o ataque corpo a corpo com o botão B. Pegue o código de acesso na parede. Na próxima sala, vai ter uma caixa. Essa caixa, você vai pegar ela com o botão A e vai tacar no primeiro inimigo. Os demais você vai matar com o botão B, que é o ataque corpo a corpo. Lá embaixo, vai ter uma cadeira. Pegue a cadeira e também taque no inimigo. Detalhe, esse é o terceiro inimigo que foi morto por objeto. Então você vai reiniciar o nível e ficar repetindo esse procedimento até atingir 10 inimigos mortos por objetos. Feito 10 inimigos, você vai desbloquear a conquista de 100G. Esta é a segunda conquista do jogo The Final Station. Ao atingir o décimo inimigo, irá desbloquear a conquista. Uma conquista fácil e rápida. Fale com o NPC, esse é o primeiro passageiro deste ato. Lembrando, a próxima conquista, nós não podemos atirar com arma de fogo. Caso você tenha atirado por algum motivo, reinicie o level. Ao passar esse nível, caso você não tenha atirado, vai desbloquear mais uma conquista. Que é a conquista de passar um nível sem utilizar armas de fogo, mas 100G. Conquista fácil, rápida e sem dor de cabeça. Obrigado por assistir. Não se esqueça de inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com seus amigos. Muito obrigado. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.